Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abam-se os portais em exultação, ele é o rei da glória, ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Leve Jesus, voltará. Amém. Amém. Essa é nossa bendita esperança, breve Jesus voltará. Você e eu não sabemos quando ele virá, porém nós temos razões suficientes para crermos, com base nas profecias bíblicas e acompanhando o desenvolvimento da história da humanidade, nós temos razões para crermos que vivemos no tempo do fim. Significa que logo, logo virá nosso Senhor. Eu quero hoje concluir com você uma reflexão que temos feito nesses últimos dias com o tema Sua reação determina seu destino. Tenho a Bíblia aberta na Carta aos Hebreus, capítulo 3, leia os versos 12 a 15. Tenham cuidado, irmãos. Que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Palavras fortes, advertência para você e para mim, tenham cuidado, irmãos. Que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. E é impressionante pensar que essas palavras foram escritas para a igreja de Deus. Para pessoas supostamente convertidas, pessoas cristãs. Cuidado, mesmo você que se declara um cristão, mesmo você que faz parte da igreja de Deus na terra, tenha cuidado. Para que você não tenha um coração mau e descrente, que afaste você do Deus vivo. E aí é dito, pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É possível, mesmo para aqueles que estão no evangelho, gradativamente se afastarem do Senhor, e terem um coração mau e descrente, que os afaste de Deus. E aí a advertência é porque se temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato, guardamos firme até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Como li outro dia, aqui mesmo na carta aos hebreus, capítulo 2, verso 1, está escrito assim, Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. É preciso apegar-se às verdades ouvidas. É preciso guardar firme até o fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Daí a advertência, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Eu lhe tenho dito nos últimos dias que as verdades bíblicas salvam ou condenam, santificam ou endurecem. A mesma verdade bíblica, evangélica, que quebranta o coração de uns, levando-os ao arrependimento, à santificação e à fé, endurece o coração de outros, tornando-os ainda mais resistentes, aprofundados em apostasia e, às vezes, até tornando-se perseguidores do evangelho e dos que o pregam. Tudo depende da maneira como nós reagimos às verdades bíblicas que nos são apresentadas. Lembre-se disso. Sua reação determina o seu destino. Fico pensando, por exemplo, nos construtores da Arca de Noé. Você conhece a história. Foram décadas até a Arca ser construída. Noé, sua esposa, seus filhos e noras certamente tiveram ajuda de muitas pessoas, dezenas e até centenas de homens que trabalharam na construção da Arca, na construção daquele grande empreendimento. E essas pessoas, sem dúvida, ouviram muitas vezes Noé falar a respeito do dilúvio que logo viria. E talvez muitos se sensibilizaram e pensaram eu vou entrar nessa Arca para salvar a minha vida e a minha família. Mas o tempo foi passando e na medida em que se acostumaram com a mensagem pregada por Noé, o efeito já não era mais o mesmo. E eles se tornaram resistentes, endurecidos à pregação. E quando chegou o dilúvio, todos, inclusive aqueles que trabalharam na construção da Arca, estavam do lado de fora. Somente Noé, sua esposa, seus três filhos e três noras é que se salvaram. É assim. Cada vez que você resiste à mensagem do Evangelho que você recebe, para mais longe de Deus, você vai. Não existe neutralidade no campo espiritual. Por isso que Jesus disse, e eu citei na mensagem de ontem, Mateus capítulo 12, verso 30, Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não a junta, espalha. Que o Espírito Santo continue sua obra sensibilizando o seu e o meu coração. Para que cada dia mais, ao ouvirmos o Evangelho, como eu tenho o privilégio de compartilhar com você agora que o nosso coração seja sensível ao chamado de Deus. Que nós tenhamos uma atitude de quebrantamento, de arrependimento, de rendição, de confissão dos nossos pecados, para que Deus alcance seu propósito de nos perdoar e nos salvar. Coração sofrido, moído, sem forças pra prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais onde ir, não consegue nem mais sorrir. corações, pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver e construir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem lhe devolver o amor já perdido, Ele pode tudo, Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida, pedindo sua atenção. Não demore em aceitar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois, escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus, e pra Deus nada é impossível, Ele é o grande Deus. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção, basta só você pedir com fé. Senhor, tu sondas os corações e sabes todas as coisas. Quantas vezes nós temos tido o privilégio de ouvir tua palavra, Senhor? No entanto, não raras vezes, nosso coração é endurecido, é resistente, nós ouvimos e não vivemos, não praticamos o que conhecemos, por isso clamamos por tua misericórdia e te pedimos reaviva-nos, Senhor, reaviva a nossa fé, nossa confiança em tua palavra e teus propósitos e que cada dia mais o Espírito Santo nos guie a compreensão de toda a verdade bíblica e que este Espírito nos capacite a vivê-la. É a nossa prece em Jesus Cristo. Amém. Uma benção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A voz da profecia é um programa da Igreja Adventista do sétimo dia.